Um homem foi preso na condição de suspeito de ter agredido a Nora. Depois de uma discussão, segundo a polícia, a mulher de 21 anos ficou ferida depois de ser atingida com uma barra de ferro. Vamos novamente conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás sobre esse caso, Miguel, que aconteceu onde, aqui em Valadares? Pois é, Saulo, segundo a ocorrência, este caso foi na rua Padre Paraíso, no bairro Turmalina. Portanto, quando uma equipe da polícia militar chegou ao local, deparou com a vítima ensanguentada. Com isso, o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou a mulher para um hospital da cidade. A jovem contou para a polícia militar que ela e o sogro começaram um desentendimento, momento em que ele teria pegado uma barra de ferro e a agredido na cabeça. Portanto, os trabalhos continuaram, o suspeito foi localizado e encaminhado à delegacia civil para as demais providências, Saulo.